Fala pessoal, bom dia! Tamo aqui na AgriShow ainda, último dia, tá? Hoje no stand da Trellebor, tá? Esses pneus aqui, pessoal, é o mesmo pneu que é utilizado no nosso T, tá? Então assim, vocês sabem que trator sem pneu não é trator, né? Então, quanto melhor o pneu que você tiver, você vai ter um trator que realmente vai entregar a potência dele, né? Jogando tudo isso aí pro solo, pra que ele possa desenvolver, né? A performance do serviço, tá? Então se você tiver muita potência, mas não tiver um pneu de qualidade, né? Não vai adiantar de nada, né? A melhor coisa é ter uma Ferrari com pneu careca. Então, vamos dar uma olhada aqui nos produtos, tá? Da Trellebor, que é uma empresa consolidada no mercado de pneus. Pessoal, a gente começa aqui, né? Dando uma olhada aqui por fora, né? Então a gente consegue ver um stand muito bonito, né? Da Trellebor. Inclusive tem uma novidade aqui, ó, que eu vou falar pra vocês daqui a pouco, tá? Que é o pneu track. Pessoal, aqui a gente tem um pneu da Trellebor, que é o TM1000, tá? Que é o Progressive Traction. Inclusive ele é classificado como Blue Tires, né? Normalmente quando é Blue é mais na parte ecológica, tá? Então a gente consegue ver aí que tem uma pegada ecológica nesse pneu de alguma certa maneira que a gente vai ter que depois perguntar o porquê disso daí, tá? VF67030, tá? Então, pneuzão mesmo, ó. Pneu bruto. Inclusive, pessoal, eu acho que esse aqui é o pneu... Eu vou dar uma olhada depois que eu não lembro a numeração dele não, mas ele tá muito parecido com o nosso pneu do T dianteiro, tá? Eu não sei se ele é Progressive Traction, porque eu nunca reparei nisso, né? Que nem eu falei pra vocês, é o primeiro vídeo que eu tô fazendo, né? Sobre pneus, já deveria ter feito, né? Antes, mas acabou que não surgiu a ideia, né? Até o momento. Ó, aqui a gente tem um pneu já que é pra máquinas pesadas, né? Maquinária agrícola eu não lembro de ter visto com esse tipo de pneu, a não ser... E eu acho que é mais pneu, assim, de... De... Pra carregadeira, né? Me corrija aí, pessoal. Deixa nos comentários o que vocês me falam desse pneu, aonde que é utilizado esse pneu, né? Vocês têm que interagir mais com o canal também, que a gente aprende muito com vocês, tá? Mas ele tá, assim, pela aparência dele, né? Pode ser um pneu também pra pagar um granelheiro, né? Pra essas coisas assim. Em trator, eu nunca vi desse tipo de pneu aqui, tá? Ó, aquele ali eu sei que é um pneu pra máquinas pesadas mesmo, ó. Pelo desenho dele, né? Inclusive o desenho da nossa Caterpillar é desse tipo aqui, tá? Então a gente pode ir também, pode ser utilizado em outros implementos também. Não, nunca vi em tratores também esse desenho, né? De pneus, tá? Mas pode ter. Se eu tiver errado, vocês colocam aí pra mim, tá? Agora aqui tem uma novidade top, hein? Esse daqui, ó. É um pneu que a hora que o meu ficar mais velho, pode ser esse daqui que eu vou experimentar daqui pra frente, ó. Pessoal, isso aqui é uma novidade da Trelebor, que é o Penel Track, tá? Ele foi feito, né? Ele foi desenvolvido pra ele ter a mesma eficiência ou melhor do que as esteiras, tá? Por quê? Porque ele trabalha com a baixa calibragem do pneu, tá? E ele tem um design totalmente diferente. Então essa parte aqui, né? Conforme você colocar ele, montar no trator, ela vai quase que encostar aqui na parte de baixo, tá? Onde tiver em contato com o solo. Deixando o mais superfície possível do pneu com o contato com o chão, né? E isso vai gerar muito mais lastro pra você, né? Mais pegada, vamos falar assim. Então assim, isso é uma novidade muito bacana. Parece que ele trabalha aqui, pelo que o rapaz me falou outro dia, com uma coisa de 6 libras aí, né? É bem pouquinha coisa, tá? Trabalha com pouca coisa mesmo. Então assim, ele diz que ele tem uma autonomia, né? Uma melhora em até 20%, tá? 20% na diminuição da compactação de solo também, tá? Esse aqui é um pneu como se fosse pra ser dianteiro. Mas vocês imaginam, dianteiro e colocar o traseiro também assim, né? E parece até que ele é mais resistente também até a furos, tá? Porque ele tem um sistema aqui que mesmo furado você ainda consegue andar com ele aqui, tá? Ele trabalha com calibragem muito pequena mesmo, ó. E ele aqui, ó. Vocês podem ver que mesmo que se ele encostasse aqui, ele não ia morder o pneu, né? Porque ele tem essa estrutura, né? Aí vocês vão perguntar pra mim, aqui não vai encher de barro, de lama, a hora que entrar? Diz que sim, mas que ele já é projetado que conforme ele chega e encosta no chão, ele mesmo quebra o barro, a sujeira, né? E solta aqui em cima, né? Então toda vez que ele girar, que ele apertar no chão, ele já se auto limpa, tá? Além disso também, a gente vai ter esses frisos aqui, ó. Esses frisos aqui, eles servem pra quê? Pra fazer a auto limpeza do pneu também, tá? Esses frisos fazem com que o pneu vá trabalhando, ele vá, né? Flexibilizando, mexendo e aí vai auto limpando também. Além de ter uma sobregarra aqui, tá? Então assim, pneu entrou na terra até esse tanto, né? E aí você praticamente perdeu ali, né? A tração dele. Ele ainda vai ter mais um calço pra dar mais pegada aqui. Então assim, ó, um degrau, segundo degrau, né? A gente acha que é pouca coisa, mas você imagina, né? O engenheiro que desenvolveu esse pneu, né? Ele viu aí uma melhora no rendimento fazendo, né? Esse tipo de desenho aqui. Ó, desse lado aqui a gente tem os brutos mesmo, né? Aqui tá os bitelos. Aqui os pneuzão de série S já, vamos falar, ó. Aqui tem 46, 44, né? Aí 38, então assim, são os pneus grandes mesmo. O grande aqui é de trator do maior que tem aí. Tá desse lado aqui, tá? Então vamos dar uma olhada nessa parte aqui. Ó, ó, esse aqui, ó, é o M1000, tá? Esse pneu aqui, ó, é um 750 75 R46, tá? Que é aro 46. Então assim, ele é muito grande, tá? Ó, eu tenho um metro, já falei pra vocês, ó. E olha o tanto que ele passa pra cima de mim. Ele deve dar uns dois metros de pneu aqui, ó, mais ou menos, ó. Ó, com o braço esticado, ó. Vocês conseguem ver aí, ó, tá? Então assim ele é bem alto mesmo, tá? Monstrão de pneu. E também radial, né? De alta flutuação também, ó. Aqui a gente consegue ver, ó. Tem M1000, tá? Ó, tem M1000. Do outro lado eu falei M, né, pessoal? Mas eu acho que é porque tava coberto ali, o T ali, pela... Por essa peça aqui, né? Que segura o pneu aí. Então ele é um High Power. Também tem a tecnologia Blue Tires, né? Tires, né? Que seria pneus, né? Tire, Tire, Tire. Eu não falo inglês, então é Tire pra mim. Então Blue e Tire. Ó, aqui a gente tem um TM1060. Também. Com o rodado 44 nesse daqui, ó. Pessoal, ó. 750, 70, 44. Então vai diminuir só o diâmetro da roda, tá? Pra alguns outros modelos de trator. E aqui tem o... O grande, né? Esse daqui é o pneu que tem lá no nosso trator, pessoal. Lá no T280, tá? Esse aqui é o 7107038. Esse aqui, ele ainda tem a tecnologia, né? Que ele é o Sugar Cane, né? Que ele foi feito pras usinas de álcool, né? De usinas de cana. Então ele foi feito pras usinas de cana, né? Por quê? Porque era um trabalho mais pesado, né? Então ele é bem mais reforçado. É um pneu com uma estrutura muito mais forte, tá? Ele foi feito pra andar em cima de soqueira de cana, né? É um negócio pra durar aí, né? Praticamente o resto da vida, né? Pessoal, aqui a gente tem o Trellebor 650, 75, R38, tá? Esse daqui é um TM900, tá? High Power também. Esse aqui é um pneu. Ele parece ser mais cravudo do que aquilo ali. Eu não sei porque ele é mais pequeno, assim, né? Menor, né? Vamos falar mais pequeno. Forçou a amizade agora, hein? Pessoal, aqui a gente tem o TM1000, tá? 650, 65, R38. Também High Power, tá? Aqui a gente tem um pneu já... Balãozinho, né? Vamos falar assim, né? Que também é pra... Vagão granelheiro, né? Pra outros tipos de implementos também, né? Dá pra você utilizar. Então a gente consegue ver aqui, ó. O T404 Twin Implements. Então, assim, esse realmente tá escrito ali que é pra implementos, né? A gente consegue ver que é pra aquelas grades grandes, né? Pra um rolo faca também. O que a gente viu esses dias lá que tinha esse pneu aqui? Ah, pra plantadeira, né? Pra momento, né? É um pneu de alta flutuação também, né? Só que compacto, né? Então você consegue colocar ele em implementos mais ou menos dimensionado do tamanho dele, tá? E aqui a gente tem o T414 Twin Tractor, tá? Esse é um pneu 38, aro 38. Trelebor também, né, pessoal? Aqui só tem trelebor. Só coisa boa. Pessoal, e aqui a gente tem o último pneu, né? Que tá exposto aqui, né? No stand, que é o VF380R46, tá? Então, assim, ele é um pneu mais estreito, né? Pneu pra pulverizador, né? Então você consegue ver que ele é um pneu estreito, né? Tem M150. Só que o rodado dele é maior, né? Então você consegue ver que é praticamente igual o dupla que a gente tinha lá na fazenda. Lá no, cavando lá na Valtra, do projeto novo, né? Que é o R535, também é um rodado desse daí, tá? É um pneu alto. Não tão alto igual o primeiro que a gente viu lá. Só que ele é estreito, né? E tem um rodado 46, tá? Então é um pneu pra pulverizadores, né? Pra você ter menos amassamento. Então tudo que você tiver é um distribuidor de adubo, né? Alto propelido. Então ele é feito pra isso daí, tá bom? Pessoal, vamos dar uma olhada aqui no stand, né? Aproveitar que tá bem de manhãzinha, tem pouca gente. Vamos ver se a gente consegue fazer essas imagens aí antes do pessoal chegar. Que vocês sabem que eu cheguei de manhãzinha mesmo. Não é porque não tem ninguém, é porque ainda são 6 horas da manhã, né? Senão depois a gente não consegue gravar devido aos ruídos que a gente tem com o pessoal. E aí Welcome to the Travel Board Portugal Show. E aí E aí E aí Pessoal, aqui tem um showroom virtual, tá? Então, isso aqui foi criado na época da pandemia, né? Pra você ter mais contato com a Trelebor, né? De dentro da sua casa, né? Devido a tudo que a gente passou aí, né? Então, a Trelebor deu atenção a isso também, tá? Então, vamos mexer aqui um pouquinho pra vocês conhecerem como funciona o showroom virtual. Aqui tem um totem, tá? Que tem uma televisão na vertical, né? Então, você consegue fazer no seu cadastro aqui, ó. Só que isso aqui você pode acessar de dentro da sua casa no seu computador, tá? Ou na sua própria televisão. Então, você vai clicar em cadastro, ele é touchscreen aqui no caso, né? Deixa eu abrir a tela aqui, pessoal, que tá dando um pouco de reflexo. Aí, você vai criar a sua conta, tá? E vai iniciar uma sessão. Aqui, como já tá liberado, né? Pro pessoal dar uma olhada. Então, assim, já tem, né? O showroom aqui, né? De acesso que você pode ter. Então, você pode agendar uma reunião também, né? Se você tiver dúvidas sobre o produto, além do showroom aqui, ó. Você consegue, né? Olhar ele. Então, você vai vir, ó. Ó. Vai dar um zoom. Vai escolher o tipo de pneu que você quer, né? Então, vamos aqui no sugar cane aqui, ó. Ó. Comece aqui. Ó. Cliquei ali, tá? Então, ele me deu o sugar cane TM800, né? Que é o próprio pneu que a gente tem lá no T, tá, pessoal? Então, assim, pra vocês terem uma base, esse pneu é o mesmo que tem no meu trator, tá? Então, vamos ver o modelo 3D. Ele vai abrir a imagem do pneu aqui. Aí, eu consigo ver o desenho dele. Consigo ver exatamente como seria o pneu na minha frente, tá? Então, ó. Consigo girar ele, ó. Tá vendo, ó? Queria ver ele ficar girando aqui, assim. Mas, você consegue ter todo o aspecto, né, ó. Dos frisos, né? Dos cravos do pneu, né? Do desenho dele, né? Da aderência que ele vai ter com o solo, tá? Então, isso aqui funciona pra todos os pneus, tá? Você pode tá acessando, né? E você pode também ter mais informações dele, né? Aqui ele vai te dar as informações. Você pode baixar o catálogo do pneu, pra você tirar suas dúvidas, tá? E aqui a gente tem um vídeo. Então, vamos dar uma olhada no vídeo. Ó. Aqui vai ter um vídeo explicativo sobre esse tipo de pneu, tá? Inclusive, aqui ele tá no New Holland, né? Mas, esse pneu serve pra todas as marcas que tiver o R38, que você deseja utilizar. Pessoal, aqui tem galeria. Então, assim, vai ter várias fotos, né? Do pneu, ó. Tá vendo? Então, a gente consegue ver várias fotos do pneu também, tá bom? Pessoal, lembrando que isso aqui é um auxílio, tá? Então, você pode visitar a marca, né? Como aqui no stand, a gente tá na AgriShow, você pode vir aqui. Mas, isso foi uma alternativa criada, né? No tempo de pandemia, pra poder melhor atender vocês. E hoje, também, se tornou uma ferramenta, né? Então, às vezes, você não quer vir, quer conhecer mais sobre os pneus, você acessa o virtual showroom, tá? Da Telebor. Pessoal, então, aqui da frente do stand da Telebor, tá? Eu encerro esse vídeo. E vocês tiveram uma noção, né? Da tecnologia hoje que tem os pneus, tá? Então, assim, os equipamentos evoluem e os pneus têm que evoluir juntamente com eles, tá? Senão, que nem eu falei pra você, você vai tá andando de Ferrari com pneu careca, tá? Você não vai conseguir entregar, né? Toda a performance que você tem no seu equipamento sem um ótimo pneu, né? Pra tá transmitindo isso, né? Pra onde o seu veículo está andando, tá bom? Então, Telebor top de linha.